Vamos ouvir as opiniões de Fernando Molica e Boris Casoy. Boris, a gente tem ouvido apurações de ministro do Supremo que saiu vitorioso com essas indicações, outros que teriam sido derrotados porque patrocinavam outros nomes. E aí, hein, Boris? Foi uma boa hora para fazer essa indicação. É normal esse tipo de discussão, essa suposta interferência de ministro para indicar vaga no STJ, conversa com o presidente, conversa com o senador, fala com não sei quem. É normal ou tem alguma coisa estranha aí, hein, Boris? Isso é uma vergonha, Rafael. É uma vergonha o que tem transparecido, o que tem saído na imprensa sobre a influência de atuais ministros que brigam entre si para a escolha da cupinchada amiga para os tribunais importantíssimos do Brasil. Isso mostra que algo está errado e muito errado nessas escolhas. Nós precisamos repensar, eu ontem disse, desde o Supremo e a escolha, aí não tem nenhuma condenação pessoal a ninguém, mas o sistema está esgotado. O país mudou e os métodos continuam, os métodos mais antigos. Isso parece coisa de coronel, parece coisa do tempo da escravatura, da escolha de representantes desse ou daquele setor protegidos. Enfim, é uma coisa que revira o estômago de qualquer pessoa que quer um país melhor, que quer um Brasil funcionando. Eu não tenho nada, não conheço esses dois ministros, eles podem ser ótimos. Agora, os métodos usados para chegar aos tribunais fazem presumir, fazem presumir, é presunção, que eles fiquem presos aos seus protetores, de alguma maneira. Favores correm. A gente conhece telefonemas dentro do judiciário, que estão aí na internet, pessoas dizendo que vão conversar com outras pessoas para resolver problemas. Eu estou achando que isso desmoraliza um dos esteios da democracia. Bom, por que agora? Por que agora? É simples, Rafael. Agora, por que não depois das eleições, quando as coisas estiverem mais calmas? Porque a gente não sabe qual vai ser o resultado das eleições e porque, se o presidente Bolsonaro perder as eleições, ele perde a força da indicação. Ele perde a força. Ele indica agora e, se conseguir aprovar rapidamente no Senado, ele o fará para não deixar nenhuma ponta desse fio solta. Agora, realmente, essa história me revirou o estômago. Ela abre uma janela dentro do judiciário de usos e costumes. Ninguém estranha. Isso vai passando como se fosse natural, como você mencionou, um processo natural. É assim mesmo. Não é assim mesmo. Não é assim mesmo. A gente precisa continuar lutando para consertar uma série de problemas que existem no país. Inclusive esse de juízes, de magistrados apaniguados. E isso é um processo. Estou dizendo que é um processo de luta, é um processo democrático, é um processo que demanda partidos democraticamente montados. Enfim, é um sistema nosso, um Brasil que está envelhecido, que está desgastado e que precisa ser passado a limpo. É isso. É isso.